Começaram hoje as disputas do primeiro torneio internacional de beat tênis lá em Lins. Está sendo na Arena Rogério Margut. O evento garante pontuação para o ranking mundial de beat tênis. Sabe o que é melhor? É de graça, aberto ao público e vai até domingo. Os funcionários dão os últimos retoques na estrutura para deixar tudo pronto para o evento. Afinal, esta é a primeira vez que um torneio internacional de beat tênis é realizado no Centro-Oeste Paulista, desde a chegada do esporte no Brasil em 2008 e com pontuação válida para o ranking mundial. Por se tratar de um evento open, um evento aberto, o que acontece? Existem outros eventos nas mesmas datas em alguns outros locais do Brasil também. Então, os jogadores, os atletas, eles ficam livres para escolher aonde eles querem jogar. Mas a pontuação do ranking mundial da IFBT, do nacional, da CBBT e do estadual da Federação Paulista de Beat Tênis é o mesmo que acontece em tudo quanto é lugar. No mês passado, nós mostramos que a Arena Rogério Margut, em Lins, foi palco do primeiro Beat Divas. O evento beneficente, que foi exclusivo para as mulheres em homenagem ao Outubro Rosa, reuniu mais de 100 jogadoras e beneficiou duas entidades assistenciais. Muita gente da região conheceu o esporte, que virou febre no Brasil, neste evento. Agora, a oportunidade é ainda maior, já que mais de 180 atletas de vários estados brasileiros estarão em Lins para o torneio. Lins já tem uma tradição esportiva de muitos anos atrás. Nos anos 90, nós sediávamos o Garavelo Open, que era um torneio internacional de tênis, tênis de campo, que acontecia no Lins Country Club. E de lá para cá, não tem acontecido muitas novidades. O interior de São Paulo acaba sendo um pouquinho esquecido, devido à falta de aeroportos na cidade, na região, voos fretados. Então, cria-se uma grande dificuldade. Então, o que nós estamos fazendo agora, Fábio? Nós estamos plantando uma sementinha, nós estamos trabalhando essa sementinha, nós estamos até que ela comece a germinar nessa parte de eventos, e Lins volte, Lins e região, volte a ser um celeiro de grandes atletas. As partidas serão disputadas entre hoje e domingo, em categorias adulto e infantil, no masculino e feminino. Aproximadamente 400 pessoas são esperadas por dia para assistir aos jogos, com entrada gratuita e praça de alimentação. Nós não cobramos emprego, né? Na verdade, é aberto ao público, os portões ficam abertos. A gente segue o protocolo de segurança do Covid ainda. A comunidade, a região, pode vir frequentar tranquilamente, não esqueça de trazer a sua máscara, tá? E seguir os protocolos de segurança. Temos praça de alimentação, os jogos começam de manhã e acabam no final da tarde.